Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao mais um webinário da Sociedade Brasileira de Parasitologia. Hoje nós vamos ter ilustres colegas falando de leishmaniose segmentar, imunologia, e hoje compartilhando comigo a moderação, aliás eu sou moderador por parte da sociedade, só alguns lembretes da sociedade, mas hoje eu tenho o prazer também de ter ao lado a doutora Elvira Saraiva, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do CNPq, nível B, com excelentes trabalhos publicados na área, vai ser um, acho que hoje uma tarde, assim, fabulosa para todos, né? Antes de passar a palavra para a professora Elvira, só queria lembrar a todos que nós estamos a todo vapor para o Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia, vai acontecer online, infelizmente, ainda sem o abraço quente de todos, no dia 4 a 6 de maio, entrem no site da sociedade, se inscrevam, todo mundo que tem dúvidas também se associado, por que ser associado, entrem no site, estamos lá, e todo mundo pode nos achar também, estamos sempre muito perto, né? Professora Elvira, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite como moderadora, acho que sem a sua participação nada também ia ser tão bom, porque extrair coisas boas da Valdeiresse e do professor Daniel é fácil, né? Mas juntar as ideias às vezes é um pouco mais complicado. Muito obrigado mesmo pela participação de hoje. Em nome da sociedade a gente agradece, também eu já agradeço o professor Daniel, a professora Valdeiresse. A palavra é sua. Bom, eu também queria agradecer o convite, fiquei muito contente, primeiro por participar e, segundo, pelos dois apresentadores, que são dois amigos queridos, e é sempre bom a gente se ver, apesar de ser virtualmente, a gente está se vendo. E nesses tempos de pandemia, com esse horror que a gente está vivendo, e com o pouco prestígio que as autoridades do governo têm dado à ciência, é muito bom essa iniciativa da Sociedade de Parasito de manter, de fazer esses seminários e de divulgar o que está sendo feito, não só em Covid, porque a gente está tendo muita coisa sobre Covid e Sars-CoV-2, mas também as outras pesquisas que a gente faz com outras tantas doenças que são importantes. Mas, enfim, eu estou aqui principalmente para introduzir os dois palestrantes. Então, a professora Valdeiresse é professora titular da UFMG, onde ela fez a graduação em Ciências Biológicas e o doutorado em Bioquímica e Imunologia. Ela tem doutorado na GNX Research Institute, nos Estados Unidos, com o professor Robert Kaufman. Fez um pós-doutorado também na Fiocruz, em Stanford, e um estágio sabático na Universidade de Cambridge. E ela é pesquisadora do CNPq, nível 1B, membro do Comitê de Assessoramento do CNPq e tem uma longa carreira em trabalhos superimportantes e muito interessantes sobre imunologia, não só de leite imune, mas também de doença de chagas. Muita coisa contra o panossoma cruz. E o professor Daniel também é professor associado da Universidade... Também não, né? Ele é professor associado da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu conheci o Daniel já, ainda na época que ele estava fazendo pós-graduação aqui na UFRJ com a professora Bartira. Então, o nosso conhecimento é de longa data. E agora ele está trabalhando na UFIS, onde eu trabalhei logo depois que eu defendi o mestrado. Então, o Daniel se graduou em ciências biológicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, fez mestrado e doutorado no Instituto de Biofísica, né? Orientado pela professora Bartira Bergman. Tem uma passagem na Harvard Medical School, em Boston. E é pesquisador do CNPq2. E atualmente ele tem projetos super interessantes em imunossinescência, com células T e células natural killer. E é uma parte que ele vai nos apresentar aqui hoje. Então, muito obrigada aos dois. E é um prazer estar aqui com vocês e ouvindo o trabalho excepcional, muito importante, que esses dois cientistas fazem e vão nos apresentar hoje. Obrigada, então. A palavra começa com a doutora Valdeires. Ok, então. Primeiro eu queria agradecer à sociedade, na pessoa do Ricardo, meu querido colega aqui presente. e agradecer também à Elvira. Eu acho que vai ficar bem óbvio para vocês a importância da Elvira no trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, que na verdade tem uma grande influência da linha de pesquisa dela, diretamente ligado à linha de pesquisa dela, né? Através da Amanda Vardini, que foi aluna do doutorado da Elvira e veio para o laboratório fazer um pós-doutorado. E também queria agradecer ao Daniel pela companhia, pela presença aqui. É um prazer muito grande, uma honra dividir essa mesa com você, Daniel. com vocês todos aqui. Então agora eu vou dividir a minha tela com vocês, para a gente começar a falar a respeito do papel de células TCD8 na leishmaniose pigmentar. Ricardo, você me diga se... se você está visualizando, se está tudo ok aí. Sim. Ok? Então nós vamos falar um pouco hoje com vocês a respeito do papel dos linfócitos TCD8 na leishmaniose pigmentar americana, né? O trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, em colaboração com o grupo de Edgar Carvalho, na Bahia. E particularmente hoje a gente vai falar a respeito do papel de redes extracelulares derivadas de linfócitos TCD8 como um potencial mecanismo de citotoxicidade na leishmaniose pigmentar americana. Eu deixo aqui para vocês o meu contato, o meu e-mail, e obviamente que fico à disposição para qualquer contato posterior depois dessa apresentação. Então antes de entrar no papel da célula TCD8 na leishmaniose pigmentar, primeiro eu quero dar uma ideia geral para vocês do tipo de abordagem que a gente tem tido no nosso laboratório ao longo dos anos, que refere-se ao estudo dos mecanismos imunorregulatórios nas doenças parasitárias, e obviamente hoje eu vou focalizar nos nossos estudos em leishmaniose. Essa rede imunorregulatória, que é composta pela produção de diferentes citocinas que estão mostradas aqui para vocês nesse slide bastante resumido, produzida por diferentes populações celulares, essa rede imunorregulatória tem um papel fundamental na homeostase, na resposta imune, na fisiologia do indivíduo, mas ela também tem um papel fundamental durante qualquer processo de infecção com patógenos diferentes. Então no caso da leishmaniose, no caso da leishinônia, que é muito bem albergada por células apresentadoras de antígeno, a gente sabe que no início da infecção com leishmania, é muito importante que se estabeleça um ambiente que a gente chama de um ambiente inflamatório. Do ponto de vista dessa rede imunorregulatória, esse ambiente inflamatório, ele é representado pela produção de citocinas, como por exemplo o TNF-alfa e o gama interferon, que por ter essa atividade inflamatória, tem um papel na ativação, não só das células que estão albergando a leishmania, para poder eliminá-la, mas também na ativação de outros tipos celulares que vão compor a resposta inflamatória ao longo da infecção. Isso é muito importante porque naquele momento inicial da infecção, o organismo precisa controlar aquele patógeno que está infectando, e ele de fato faz isso de uma forma bastante eficiente. Porém, esse mesmo ambiente inflamatório, se não for controlado adequadamente, ele pode levar ao estabelecimento de uma lesão tessidual. E aí é que entra o outro lado da moeda, que é o ambiente que a gente chama de um ambiente regulatório, que está aqui representado principalmente pela produção de uma citocina anti-inflamatória, que é a IL-10, e então esse ambiente regulatório é o que vai levar ao controle desse ambiente inflamatório inicial. Então, uma resposta ideal, se a gente pensar, seria o quê? O estabelecimento de um ambiente inflamatório ativado inicial para controlar o patógeno, seguido de um controle dessa resposta. Nem sempre isso é o que acontece na infecção com leishmania, e a gente vai falar um pouco disso hoje aqui para vocês. Agora, é fundamental para a gente saber quais são as citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias envolvidos nessa rede imunorregulatória, assim como é importante para a gente definir quais são as fontes celulares produtoras dessas citocinas. E por que isso é importante? Isso é importante porque conhecendo as fontes celulares dessas citocinas e conhecendo quais são as citocinas que medeiam essas atividades inflamatórias e anti-inflamatórias, eu posso propor alternativas que vão conter o processo de destruição tessidual. Então, a nossa pergunta geral, eu diria, seria como que a gente pode aplicar o conhecimento que a gente desenvolve estudando essas redes imunorregulatórias para controlar as doenças parasitárias, no caso da fala de hoje, a leishmaniose. Então, nós temos trabalhado ao longo de muitos anos, já com o grupo de Edgar Carvalho na Bahia, com a leishmaniose tegumentar americana, indivíduos infectados por leishmania brasileenses, da região de Corte de Pedra, que fica em torno de 400 quilômetros de Salvador, e a gente tem trabalhado basicamente com duas formas clínicas distintas. A forma clínica cutânea da leishmaniose tegumentar, e estão representados aqui dois momentos dessa infecção, representando uma evolução da forma cutânea, um momento inicial em que a lesão ainda não está ulcerada, em que o indivíduo apresenta uma linfadenopatia próxima ao local onde vai se desenvolver essa lesão, que a gente chama de leishmaniose cutânea inicial, e um período em que essa lesão já está ulcerada, e que a gente chama de leishmaniose tardia. Então, aqui já é uma lesão aberta, ulcerada, bastante comum na leishmaniose. Então, a leishmaniose cutânea é caracterizada pela presença de uma lesão tipicamente única, é uma forma que a gente considera menos grave dessa doença, os indivíduos respondem bem ao tratamento com antimônio pentavalente, e ela é responsável com aproximadamente 90% dos casos em corte de pedra. Essa forma que está representada aqui ao lado é a forma mucosa da leishmaniose tegumentar, em que o indivíduo desenvolve uma lesão muito mais grave, são lesões em regiões mucosas, seja na mucosa nasal, seja na mucosa farígea, que não está mostrada aqui, na boca, e essas formas, elas são realmente mais graves, elas não apresentam cura espontânea, e esses pacientes tipicamente não respondem tão bem ao tratamento com antimônio pentavalente. Então, a nossa pergunta, a nossa hipótese de trabalho ao longo de muito tempo junto com o grupo do Edgar, tem sido de que a progressão da leishmaniose cutânea da forma inicial para a forma tardia, e também o estabelecimento dessa forma mais grave, que é a forma mucosa, eles estão associados com o estabelecimento de uma resposta inflamatória muito exacerbada e descontrolada nesses indivíduos. Ao longo dos anos, vários trabalhos foram realizados pelo grupo do Edgar, pelo nosso grupo, mostrando que de fato isso acontece, que quando você compara a resposta imune, produção de citocinas de pacientes da forma cutânea com da forma mucosa, a gente é capaz de observar uma maior intensidade da resposta inflamatória nos pacientes da forma mucosa. Um desses resultados está mostrado aqui nesse slide, em que a Olivia Bacelari e a Soraya Gassi, dois trabalhos diferentes, mas todos com os pacientes de corte pedra, mostraram que os pacientes com a leishmaniose mucosa, representada aqui por esses quadradinhos pretos fechados aqui, os pacientes de leishmaniose mucosa têm uma produção muito maior, tanto de gama interferon como de TNF-alfa, quando comparados a pacientes da forma cutânea da leishmaniose. Então, isso associou essa forma mucosa a um perfil sistêmico inflamatório. Depois disso, o nosso grupo foi estudar a resposta em cito na leishmaniose cutânea e na leishmaniose mucosa, e nós demonstramos, durante a tese da Daniela e Faria, que realmente esse infiltrado inflamatório que nós observávamos na lesão dos pacientes com a leishmaniose cutânea ou com a leishmaniose mucosa, ele era muito mais intenso nos pacientes da forma mucosa, em comparação à celularidade muito maior do que aquela dos pacientes da forma cutânea. E esse aumento de intensidade do infiltrado inflamatório, ele estava associado com um aumento na frequência de células CD4 e de células CD8 nessas lesões particularmente. Quando nós avaliamos a produção das citocinas inflamatórias, a exemplo daquele trabalho sistêmico de Olívia e Soraya, mas quando nós fomos avaliar isso na lesão, o que nós pudemos observar foi um resultado semelhante àquele observado na resposta sistêmica, em que a expressão do gama interferon no infiltrado inflamatório das lesões dos pacientes da forma mucosa da leishmaniose, ele era muito maior do que a expressão do gama interferon nos pacientes da forma cutânea da leishmaniose. E esse gama interferon, ele tanto era produzido por células CD4, quanto por células CD8 presentes nessa lesão e sempre maior, mais intenso nos pacientes com a forma mucosa da infecção. Não só a frequência de células produtoras de gama interferon era maior na leishmaniose mucosa, como também era maior a intensidade da produção de gama interferon por célula nessas lesões mucosas, comparado às lesões cutâneas da leishmaniose. Então isso indicava pra gente realmente a presença de uma resposta inflamatória exacerbada no local das lesões dos pacientes com leishmaniose mucosa em relação à leishmaniose cutânea. Por que que eu tô mostrando esses dados aqui pra vocês? Esses dados já foram publicados há algum tempo, mas ele representa muito bem uma coisa que é importante a gente lembrar, é que na realidade o grande gol da gente é transformar os achados que a gente tem no laboratório em alguma coisa que possa beneficiar diretamente ao paciente, né? E foi isso que esses dados fizeram, né? Então o estabelecimento dessa resposta inflamatória sistêmica e local nos pacientes com leishmaniose mucosa, ele subsidiou um tratamento pra esses pacientes, particularmente pacientes mucosos que não respondiam bem ao tratamento com antimônio pentavalente, né? Então a gente iniciou nos pacientes de corte de pedra um trial utilizando um químico que é a pentoxifilina, que tem a habilidade de controlar funções de TNF-alfa e de outras citocinas inflamatórias em associação com o antimônio pra ver se a gente melhorava o sucesso terapêutico nos pacientes com leishmaniose mucosa. Então isso foi baseado nesses dados que a gente obteve no laboratório, né? E eu mostro aqui pra vocês, resumidamente, os resultados desse trial que foi coordenado pelo doutor Paulo Machado, do Serviço de Imunologia da Universidade Federal da Bahia, em que ele tratou pacientes refratários ao tratamento com antimônio pentavalente combinado agora com pentoxifilina, né? Pacientes com leishmaniose mucosa. E aqui você observa, por exemplo, um septo nasal de um paciente extremamente inflamado, né? Um paciente com leishmaniose mucosa, antes do tratamento com pentoxifilina e essa recuperação após o tratamento, né? E de forma muito importante, o que esse clinical trial do Paulo demonstrou foi que, ao passo que um paciente com leishmaniose mucosa tratado apenas com antimônio pentavalente demora em torno de 350 dias, mais de 350 dias, pra apresentar cura, o indivíduo que foi tratado com a combinação de antimônio pentavalente mais pentoxifilina, tem uma redução do tempo de cura para 150 dias, né? Mais de 200 dias de tratamento reduzidos nesse paciente. A gente lembra que esses pacientes, eles são pacientes que trabalham em zona rural, né? Eles dependem do trabalho diário pra receber o seu salário. Esse tratamento é um tratamento extremamente tóxico, difícil, o paciente passa mal, tem febre, fica indisposto, frequentemente não pode trabalhar, então você pode imaginar o que um tratamento de um ano causa numa família que depende de uma pessoa que está impossibilitada de trabalhar, né? Então a gente fala, às vezes, que a leishmaniose mucosa e a leishmaniose cutânea raramente matam, né? Não são formas de leishmaniose que são letais, mas elas matam de outras formas, né? Porque a consequência social e econômica que se tem de um tratamento como esse realmente é muito grave, né? Então a gente ficou, assim, muito feliz que os estudos que a gente tenha realizado tenham subsidiado esse ensaio clínico que hoje é preconizado pelo Ministério da Saúde e que beneficiou diretamente esses pacientes em corte de pedra, né? Um dado interessante que veio desse estudo dos pacientes tratados com antimônio e pentoxifilina combinados, que foi estudado pela Dani também no laboratório, foi o seguinte, ela observou que esse tempo de cura da lesão, ele estava diretamente associado com o número de células expressando uma molécula citotóxica, que tem atividade citotóxica, que é a granzima. Então o que ela demonstrou? Ela demonstrou que quanto maior o número de células expressando granzima nas lesões mucosas desses pacientes, maior era o tempo necessário para a cura dessas lesões, indicando que aqueles pacientes tinham um processo de citotoxicidade ativo e que isso prejudicava a resolução daquela lesão. Então nós ficamos muito interessados em estudar o papel dessa citotoxicidade no processo patológico, né? Decorrente da leishmaniose. E a primeira coisa que a gente, na verdade, estudou, até de fato antes desse clinical trial da pentoxi, né? A gente foi estudar o papel da citotoxicidade na progressão da forma inicial, que é aquela forma não ulcerada ainda da leishmaniose, para a forma tardia da leishmaniose. E o que a Dani demonstrou, avaliando o infiltrado inflamatório das lesões de pacientes com leishmaniose inicial e leishmaniose tardia, é que à medida que a doença progredia, aumentava o número de células granzima positivas nessas lesões, e esse aumento era particularmente evidente na população de células CD8 expressando granzima. Ela mostrou também que o aumento dessas células CD8 expressando granzima estava correlacionado com o aumento do infiltrado inflamatório nos pacientes com a forma tardia, já ulcerada da leishmaniose, mas que essa associação ainda não aparecia nos pacientes com a forma inicial. Então, de fato, isso foi um indicativo pra gente que esse acúmulo de células CD8 expressando granzima nas lesões estava associado com esse processo de ulceração dessa lesão, né? Sugerindo um papel importante pra essa célula CD8 na destruição tessidual, na ulceração da lesão na leishmaniose cutánea. Quando nós comparamos posteriormente, e na verdade isso foi realizado pelo nosso grupo, mas depois o grupo da Olivia, o grupo da do Phil Scott no modelo experimental, e o grupo da Claudia Brodskin mostraram dados semelhantes, né? Quando nós comparamos a produção dessa molécula citotóxica, a expressão dessa molécula citotóxica na lesão de pacientes com a leishmaniose cutánea localizada versus pacientes com a leishmaniose mucosa, o que nós observamos também foi que esse paciente mucoso, que já era aquele mais inflamado que eu tinha mostrado pra vocês anteriormente, ele tinha uma grande expressão de granzima, muito maior do que aquela observada nos pacientes com a lesão cutánea, mesmo naqueles que já tinham a lesão cutánea ulcerada, né? E de forma muito surpreendente, a gente observou que mais de 70% dos linfócitos CD8 presentes nessas lesões estavam acometidos com a expressão de granzima nos pacientes da leishmaniose mucosa. Então isso sugeriu que também nessa forma mais grave da leishmaniose, essas células CD8 poderiam ter um papel importante no processo de destruição tessidual. Quando a gente pensa como que essa destruição tessidual acontece, a gente tem que lembrar um pouco sobre como que a célula CD8 medeia o processo de citotoxicidade, né? Então se a gente tem aqui um linfócito TCD8, nós observamos aqui vesículas no interior dessa célula que contém moléculas como as perforinas e as granzimas, que são moléculas que vão formar poros, que vão mediar a destruição da célula-alvo. Nesse momento, essas moléculas que vão mediar a interação com a membrana da célula-alvo e vão levar a sua morte, elas são conduzidas por vesículas intracelulares que são ornamentadas com uma molécula que é o CD107. Esse CD107, então, é o marcador de uma vesícula que vai ser liberada pela célula e essa liberação é o que vai levar à deposição dessas moléculas na membrana da célula-alvo e a sua morte subsequente, né? Então esse mecanismo de morte é um mecanismo que classicamente envolve o contato célula-cela, célula CD8 que vai matar e a sua célula-alvo. Isso está muito bem demonstrado nessa belíssima foto aqui, que foi feita por uma pesquisadora da Universidade de Cambridge, a Jillian Griffiths, que mostra justamente aqui a célula CD8 em roxo, aqui as vesículas citotóxicas dessas células sendo depositadas na sua célula-alvo que vai morrer por citotoxicidade, então, mediada por essa célula CD8, refletindo o íntimo contato célula-cela. Nós, então, como tínhamos visto a importância da granzima, a associação de uma molécula com potencial citotóxico na leishmaniose, nos interessamos em avaliar a presença dessas vesículas marcadas com CD107, que de fato são aquelas que vão ser liberadas, que vão levar as moléculas que vão mediar essa citotoxicidade com as diferentes formas clínicas da leishmaniose, né? Então a Carolina Corr, no laboratório, ela avaliou a frequência de células CD8 contendo essas vesículas CD107 em lesões de pacientes com a leishmaniose inicial, com a leishmaniose cutânea tardia e também com a forma mucosa da leishmaniose. Então ela fez uma marcação em cito para determinar o infiltrado inflamatório, pela marcação pelo núcleo com DAP, uma marcação com CD8 e uma marcação com CD107. E o que ela observou foi que, à medida que a leishmaniose progredia, havia um aumento no número dessas células CD8 e CD107 positivas. Nessa época, a Amanda Bardini, que tinha sido aluna da Elvira, veio para o laboratório e ela viu essa foto e falou, nossa, isso parece com as redes extracelulares que a gente estuda lá no laboratório da Elvira, que são essas imagens que você está vendo aqui, esses fios marcados por DAP, que são fios de DNA extracelular. E aí, então, a gente começou a ficar interessado. E muitas vezes a gente via situações como essa aqui, o fio de DNA extracelular associado a uma vesícula CD107 positiva. Então isso trouxe para a gente essa pergunta de se essas células tinham um papel importante na leishmaniose. E a Carol, então, foi avaliar, primeiro, a frequência de DNA extracelular nessas lesões, e ela viu que havia um aumento do DNA extracelular na leishmaniose tardia, mas também na forma mais grave da doença, na leishmaniose mucosa. Ela viu que havia um aumento na célula CD8 ligadas a esses filamentos de DNA, e, portanto, um aumento na frequência de células CD8 nesse processo, que é chamado de etose na leishmaniose. Ela viu também que na leishmaniose tardia, aquela que já é ulcerada, e na leishmaniose cutânea, havia uma correlação direta entre a intensidade do infiltrado inflamatório, que é um marcador de patologia, e a frequência dessas células CD8, com as vesículas CD107, e ligadas ao DNA extracelular. Sugerindo, então, que esse processo estivesse também associado com a progressão e com a gravidade da doença. Essas redes extracelulares de DNA, elas tinham sido descritas anteriormente, basicamente produzidas por células da imunidade inata, principalmente neutrófilos. O papel dessas redes extracelulares de neutrófilos na leishmaniose foi muito bem estudado pelo grupo da professora Elvira. E, então, nós nos perguntamos o seguinte, bom, a gente sabia que essas lesões de pacientes com leishmaniose cutânea e mucosa, elas tinham poucos neutrófilos, elas tinham muitos linfócitos T, e, particularmente, células CD8 associadas a essas lesões. Então, é aí que veio a nossa pergunta, né? Se essas células TCD8 também eram capazes de produzir redes extracelulares, o que até então tinha sido descrito principalmente por células da imunidade inata, né? Havia saído um trabalho pelo grupo de Rocha Rieta, mostrando que linfócitos, principalmente linfócitos B, mas também linfócitos T, independente da... Ele não determinou a subpopulação, mas que eles poderiam potencialmente produzir essas redes extracelulares. Então, nós fomos avaliar se isso acontecia de fato, e aí nós mudamos para estudar as células CD8 de indivíduos não infectados, simplesmente nós utilizávamos essas células in vitro, estimulávamos essas células e fomos, então, avaliar se elas tinham a capacidade de produzir essas redes de DNA extracelulares. O primeiro grupo de experimentos que a Carol fez, ela então pegou uma cultura enriquecida de linfócitos, ativou com um estímulo inespecífico, que era o anti-CD3, o anti-CD28, e corou com um corante para DNA, e foi procurar fragmentos, né? Filamentos extracelulares de DNA. E ela foi capaz de mostrar esses filamentos nas culturas estimuladas, o que não era visível nas culturas não estimuladas, e nem naquelas induzidas à necrose, né? Então, quando ela quantificou esses fragmentos, esses filamentos de DNA nas culturas estimuladas, ela viu que, de fato, eles eram muito maiores, até mesmo do que naquelas culturas em que havia sido induzida a necrose, né? Ela também mediu o DNA no sobrenadante dessas culturas, e mostrou que havia um aumento desse DNA no sobrenadante das culturas enriquecidas de linfócitos estimuladas, ainda maior do que aquele observado nas culturas em que havia sido induzida a necrose, né? Sugerindo que essa cultura enriquecida de linfócitos estava produzindo as redes extracelulares. Quando a gente olhou na eletrônica, a gente também foi capaz de observar essas estruturas aqui, que são os filamentos extracelulares de DNA. Se essa cultura fosse tratada com DNAse, esses filamentos não apareciam, né? E olhando aqui numa varredura bem próxima, e medindo esse filamento de DNA, observa-se que ele tem uma espessura que é compatível com a espessura de um filamento de DNA, sugerindo que realmente isso que a gente estava vendo aqui era um filamento de DNA. Na eletrônica de transmissão, de forma muito interessante, o que a gente observava nas culturas não estimuladas eram células com a morfologia normal, e muitas células nas culturas estimuladas, a gente observava células com essa aparência que a gente está vendo aqui, que parece muito com as células que já haviam sido descritas nesse trabalho aqui do Fuchs, avaliando células da imunidade inata, em que as organelas estão todas deslocadas para um polo da célula, tanto nas nossas culturas de linfócitos, como nas dedos de células inatas, e o envelope celular, a membrana celular está completamente desfeita, sugerindo que isso aqui, de fato, parecia um processo de etose. Em seguida, então, a Carolina purificou as células CD4 e as células CD8, por citometria, por sorting, e ela estimulou essas células e pôde observar que tanto as células CD4 quanto as células CD8 são capazes de, após ativação, colocar para fora esses fragmentos de DNA. Interessante que na eletrônica, o que a gente observa é que a aparência da célula CD4 é completamente distinta, isso pode ser visualizado aqui também, isso é uma forma de DNA aqui e aqui, bem diferente desses fios que se observa na célula CD8, e na eletrônica isso aqui fica muito visível para a gente. Então, parece que a forma de colocar para fora o DNA é diferente nesses linfócitos, mas que ambos são capazes de liberar esse DNA diante do processo de ativação. Essa fotografia mostra para vocês um detalhe das redes extracelulares de DNA de uma cultura de células CD8 purificadas, mostrando esses fios aqui, conectando uma célula à outra. A gente observou também que esse DNA extracelular nessas culturas de células CD8 purificadas, elas colocalizavam com essas vesículas marcadinhas em vermelho aqui, que são vesículas que foram marcadas justamente com aquela molécula CD107. Então, a gente achou interessante que esse filamento de DNA jogado para fora pela célula CD8 parecia que estava carregando consigo essas vesículas CD107 positivas. E aqui a gente tem, inclusive, uma célula em que esse fragmento de DNA está ligado aqui justamente com essa vesícula CD107. E a eletrônica, a morfologia dessa célula, sugere características, como esse blebbing de membrana aqui, de uma célula que está entrando em processo de morte. Então, sugerindo que essa célula libera essa rede de DNA ligada à vesícula CD107 positiva e que isso parece estar associado ao processo de morte dessas, de outras células-alvo. Esse filme que eu vou mostrar para vocês aqui ilustra basicamente isso. É um filme feito com... em que as células vivas aqui estão... as células CD8 estão marcadas de azul. As células vivas, que são células-alvo, que a gente utilizou, que são células não CD8, estão marcadas em vermelho. E o que acontece é que a gente tem no meio dessa cultura um corante que quando a célula morre, ela internaliza e muda de cor. Ela passa a ficar azul também. Então, o que você vai ver aqui que está apontado por essa setinha é que essa célula CD8 aqui, quando ela respondeu ao processo de ativação que a gente colocou o estímulo nessa cultura, ela vai liberar um pedacinho de DNA aqui e isso vai ser associado à mudança de cor dessa célula aqui, sugerindo que ela perdeu a integridade da membrana e, portanto, está num processo de morte. Então, acompanha comigo aqui. A célula está viva, rosinha. Houve ali a liberação de DNA e quase que imediatamente a célula aqui entrou, internalizou o seu corante, sugerindo que ela entrou nesse processo de morte. Então, esses trabalhos mostraram que essas células CD8 puras são capazes de, diante da ativação, liberar rede de DNA e que a liberação dessas redes de DNA induzem, estão associadas à morte de células que entram em contato com essa rede de DNA. E no caso da leishmaniose, nós mostramos que elas estavam associadas às moléculas, às vesículas contendo as moléculas mediadoras da citotoxicidade. Então, a nossa sugestão é de que esses linfócitos terem ativados durante a resposta imune decorrente da infecção por leishmania, essas células CD8 que estão presentes no infiltrado inflamatório não só produzem citocinas, não só são capazes de mediar processos de citotoxicidade convencionais, mas também liberam redes extracelulares que podem estar envolvidas com o processo de morte de outras células presentes ali no tecido. Tanto células que vão estar envolvidas com o processo de destruição propriamente dita para a formação da lesão, mas também é possível pensar que essas células podem mediar a morte de outras células no infiltrado inflamatório, portanto, participando de alguma forma no processo para aumentar a resposta inflamatória, essas redes de DNA têm essa capacidade e que isso em conjunto poderia indicar um potencial mecanismo adicional de destruição tecidual nas diferentes formas da leishmaniose, uma vez que a gente demonstrou que essas células são capazes de efetuar esse processo de etose, que a gente chamou de letose, porque vem de linfócito esquerdo. Eu termino agradecendo a todos os colaboradores que foram muito desenvolvidos nesse trabalho, há várias pessoas do nosso grupo no laboratório, outros colegas de departamento, Gustavo e a Patrícia, na parte de microscopia eletrônica, principalmente, a Lise Uquen, consorting das células, e obviamente o grupo da Bahia que tem todo o acesso aos pacientes com quem a gente vem trabalhando há muitos anos. E eu tiro o meu último minuto final para destacar que esse projeto foi inteiramente financiado por agências brasileiras de financiamento, o INCT-DT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Doenças Tropicais, que é financiado pelo CNPq, a CAPES, o CNPq e a FAPMIG, e que sem esse financiamento a gente nunca teria conseguido fazer esse trabalho, os alunos defenderem as suas teses, de modo que é absolutamente fundamental que esse financiamento para pesquisa seja mantido no Brasil, seja mantido no nosso país, para que a gente possa continuar dando a nossa contribuição científica. Então, eu agradeço a vocês pela atenção, agradeço novamente ao Ricardo, a Elvira e ao Daniel e estou à disposição para responder perguntas que possam aparecer. as perguntas vão ser no final, depois da apresentação do Daniel. Combinado. Parei de compartilhar a tela aí? Parei, né? Parou, parou. Ok. Então, Daniel, por favor, sua vez agora. Elvira, me diga aí se der algum problema no compartilhamento aqui. Foi? Falta só botar na apresentação. Foi, está ótimo. Perfeito. Bom, então tá. Você sabe que o tema, esse tema de senescência me representa muito, eu tenho me tornado senescente e cada vez com mais dificuldade tecnológica. Então, é o melhor exemplo de que a coisa tem chegado para nós, quando o controle remoto não começa mais fazer muito sentido na nossa vida, né? Enfim, eu queria agradecer à sociedade, muitíssimo obrigado pelo convite, em nome do professor Ricardo e do professor Peralta. Fico muito feliz de poder compartilhar os resultados aqui do nosso laboratório, morri de alegria de dividir com a Val esse dia, porque, primeiro, a Val, pelos maravilhosos trabalhos que ela mostrou, inclusive alguns deles que vem servindo como base para as pesquisas do nosso laboratório, junto com os trabalhos do professor Edgar Carvalho e do Felipe Scott, Enfim, e é muito bom juntar amigos nesses momentos tenebrosos que nós estamos vivendo, né? Eu, Vira, já vou te agradecer publicamente pelo uso da centrífuga durante o mestrado e o doutorado, já que você, no início, comentou. Eu usei muito a sua centrífuga, muitíssimo obrigado por isso. Bom, só antes de começar, não conta meu... Antes de começar, uma das apresentações passadas que o professor Ebert da UFRJ e a Cláudia Brods que fizeram um excelente webinar, a Alda foi a moderadora e, na ocasião, ela fez um comentário que eu engrosso o coro em relação à contribuição do professor Edgar Carvalho e a homenagem que ele recebeu pelos trabalhos em Leishmania, pelo notório conhecimento e o saber em Leishmania. E ela disse que o Edgar representa o nosso Tom Jobim. Então, eu queria aproveitar e expandir um pouco esse comentário para as nossas divas da imunopatogênese. Então, a gente tem a própria Alda, a gente tem a Cláudia, a gente tem a Olívia, a gente tem a Val e a gente tem a Fernanda. Então, são as nossas Gal, Betânia, Nara Leão, Rita Lee, Marisa Monte. Então, a gente tem o nosso Tom Jobim, mas a gente também tem as nossas outras divas da imunopatogênese que vêm realmente contribuindo e fomentando o pavimento para as novas gerações. Enfim, eu gostaria então de iniciar a apresentação, o tema que eu vou falar um pouco para vocês hoje do papel de células senescentes na patogênese da leishmaniose cutânea. Ficou muito fácil falar desse tema, primeiro porque a Val fez uma excelente introdução em relação à patogênese, então me tirou bastante o peso das costas e aí eu vou acabar passando mais superficialmente por isso. Enfim, então vamos lá. Esse tema é muito interessante, a senescência e o impacto da senescência em doenças, mas o tema de envelhecimento, a senescência em si e por si só, ela atrai os holofotes desde que a humanidade é a humanidade. A gente tem uma série de exemplos, seja exemplos de figuras mitológicas, histórias, livros, enfim, personagens, pinturas, que vêm tentando entender o envelhecimento como um elemento de aceitação do homem. Então a gente tem desde expedições financiadas por governos, a gente tem a busca da fonte da juventude por Ponce de León no século XV, fomentado pelo governo espanhol, bem registrado, há outras tentativas da humanidade de não envelhecer, não tornar-se senescente. E aí eu gosto de acreditar, de botar na conta dos nossos problemas de envelhecimento a Adão e Eva, porque, segundo os relatos bíblicos, a expulsão do paraíso significou para a humanidade o início do envelhecimento. Então se hoje nós temos os problemas associados ao envelhecimento, mas eu não quero dizer que envelhecimento é só problema, a gente também tem os benefícios do envelhecimento, isso aconteceu devido a Adão e Eva no momento da expulsão do paraíso. Então a gente tem, do ponto de vista fisiológico, o envelhecimento impactando numa série de disfunções do corpo. Então o envelhecimento ele causa instabilidade genômica, ele causa diminuição de telômeros, ele causa desregulação metabólica, disfunção mitocondrial e não sendo também diferente, a gente tem impacto do envelhecimento dentro dos compartimentos celulares e aí eu queria chamar a atenção um pouquinho mais para frente do impacto do envelhecimento dentro do compartimento imune. e esse impacto altera funções das células imunes como altera as funções de todas as outras populações celulares. Um ponto interessante é que o envelhecimento gerando todas essas alterações ele pode também ser combinado ou estimulação antigênica crônica e processos infecciosos e aí independente do estado senescente do indivíduo podem também proponar as mesmas alterações e aí quando a gente analisa dentro do próprio sistema imunológico dentro da própria senescência celular né esses processos em conjuntos impactam diretamente nas funções das células imunes e de outras células. Então a gente pode destacar duas grandes coisas que acontecem com estimulação antigênica crônica e envelhecimento né o indivíduo ele perde a capacidade de responder a novos antígenos né então a patógenos isso acontece e obviamente com o envelhecimento ou com a senescência do sistema imune a gente também tem um aumento da severidade a doenças recorrentes né isso também é muito muito comum de se observar deixa eu só diminuir aqui gente melhorou aqui porque a tela estava em cima das figuras tá então posto isso né o que que significa essa imunosenescência né a imunosenescência é a senescência ou envelhecimento de componentes do sistema imunológico né e que induzem alterações celulares tanto no ponto fenotípico quanto características funcionais dessas células tá então a gente vai ter essas alterações acontecendo dentro do sistema imuninato por exemplo com diminuição de migração e quimiotaxia diminuição da apresentação de antígenos por APCs né por células apresentadoras de antígeno a gente tem uma diminuição da capacidade fagocítica né dos fagócitos os macrófagos senescentes digamos assim eles se tornam macrófagos super ativados e produtores de mediadores inflamatórios e aí quando a gente também faz essa análise a gente observa que a imunosenescência ela tá presente dentro do sistema adaptativo por exemplo impactando na diminuição da produção de anticorpos perda da capacidade de ativação e proliferação de linfócitos com aumento de receptores inibitórios o Hebert mostrou muito bem não ligado só ao envelhecimento na apresentação dele mas o aumento de PD1 a gente tem TIM3 CTLA4 dentro dessas populações linfocitárias e um ponto importante que eu gostaria de chamar atenção é que o indivíduo ele tem uma oligoclonalidade de um acúmulo de populações altamente diferenciadas e justamente essas populações altamente diferenciadas são aquelas populações que nós chamamos de populações senescentes então quando a gente olha aquele estado de diferenciação né a gente consegue perceber claramente desculpa a gente consegue perceber claramente que ele depende muito diretamente de dois grandes fatores né a gente tem um estresse metabólico ou a estimulação antigênica pode induzir populações ainda não diferenciadas representadas aqui nessa figura por uma célula naive a estados terminais que a gente diz de diferenciação e esses estados terminais de diferenciação podem ser representados por dois grandes conjuntos de células que vão desempenhar e vão apresentar características bem distintas né um desses conjuntos que é que é chamado de células terminalmente exaustas é já é bem inclusive fomentado dentro da maniose a gente tem uma série de trabalhos que mostram né o papel da exaustão na resposta imune contra leishmania seja leishmania leishmania visceral e leishmania cutânea em modelos experimentais em humanos mas hoje eu gostaria de chamar um pouco a atenção pro outro lado aqui da balança que seriam as células terminalmente diferenciadas mas voltadas ou relacionadas à senescência não à exaustão é importante dizer isso porque os dois processos eles têm uma confusão histórica muita gente confunde a exaustão com a senescência e um dos intuitos dessa apresentação é mostrar que são processos totalmente diferentes com características diferentes e com as células mediando funções também muito diferentes então células senescentes não são células exaustas muito pelo contrário e a gente vai ver isso um pouco aqui hoje então o que é uma célula senescente dentro daquela população terminal o que é uma célula senescente é uma célula que tem uma incapacidade replicativa frente à estimulação antigênica então essa eu posso dizer para vocês que é uma característica ou é a característica mais importante da célula senescente vocês podem dizer ah, mas a célula exausta ela também não tem capacidade proliferativa frente a estímulos antigênicos sim, também mas a célula senescente ela vai apresentar outras características que vão ser importantes e que fazem com que ela seja totalmente diferente de uma célula exausta e essa capacidade replicativa ela se dá muito em decorrência dos danos no DNA que ela sofre então essa célula ela pode sofrer danos pela multiplicação pela alta taxa multiplicativa então essa alta taxa replicativa vai estar associada por exemplo ao encurtamento telomérico muito iniciado nos anos 60 com o replique mostrando o limite de replique então toda vez que a célula prolifera ela tem um encurtamento do telômero de mais ou menos 100 pares de base e quando atinge um encurtamento um limite crítico essa célula ela entra em repouso do ciclo celular e se esse dano for permanente ela deixa de replicar se o dano não for reparado pelos mecanismos de resposta e de reparo o dano então a gente tem dentro dessa vocês estão vendo aqui o ponteiro então a gente pode dividir esse dano na fase indutora onde esse dano pode ser causado por uma replicação excessiva ou mesmo por estresse metabólico produção de mediadores inflamatórios enfim isso tudo pode causar esses danos a célula ela entra com essa replicação reduzida e a tentativa de reparo nesse dano é importante dizer que existem maquinarias específicas que são ativadas para o reparo do dano a gente tem fosforilação de estonas a gente tem essas duas proteínas importantes que estão associadas ao mecanismo de reparo do dano causado por replicação na senescência e no estado tardio no estado mais crítico a gente vai ter a ativação de quinases importantes como a P38 a P53 P16 a P21 induzindo por completo o ciclo celular da célula então essa é uma primeira característica de uma célula senescente e uma segunda característica de uma célula senescente e isso é muito importante para diferenciar ela de uma célula exausta é que uma célula senescente apresenta uma enorme capacidade secretória e essa capacidade secretória recebe o nome de perfil secretor associado à senescência ou SASP e essa capacidade secretória está muito ligada a mediadores pró-inflamatórios então uma célula senescente ela secreta citocinas inflamatórias IL-1-beta IL-8 IL-6 interferon gamma TNF-alfa metalproteases além disso além disso dentro do compartimento de CD8 e células NK essas células senescentes adquirem uma enorme capacidade de mediar citotoxicidade também então a gente tem além dessas capacidades secretórias e capacidades citotóxicas adquiridas com a senescência essa célula senescente ela também apresenta outros pontos que eu vou comentar aqui com vocês elas acumulam no tecido e esse acúmulo está muito associado a perfil tardio de diferenciação se a gente analisar dentro do compartimento de memória a gente tem as populações naíveis que vão se diferenciando à medida que elas vão tendo experiências antigênicas então as populações naíveis se diferenciam inicialmente em populações de memória central depois memória efetora e numa fase mais terminal essas populações de memória podem ser classificadas como memórias efetoras que reexpressam um marcador muito importante inclusive utilizados para determinar a população senescente que é o CD45 R.A. então a gente tem um acúmulo muito grande destas populações que a gente chama de populações senescentes ou populações altamente diferenciadas que em parte representam a população de memória efetora porém num estado ainda mais terminal e essas populações senescentes elas podem ser classificadas e apresentam uma série de receptores que definem em parte a sua capacidade funcional então as populações altamente diferenciadas representadas aqui por essa coluna por exemplo além de expressarem CD45 R.A. ou reexpressarem CD45 R.A. elas são muito caracterizadas pela ausência de moléculas co-estimuladoras então elas são populações difíceis de serem estimuladas por estímulos através desses receptores mas elas também apresentam a maquinaria do TCR deficitária então todas aquelas proteínas AP70 LCK relacionadas a cascata de ativação do TCR são ausentes ou são expressas muito baixo dentro das populações altamente diferenciadas então essas populações elas são mais propensas a secretarem mediadores inflamatórios mediarem citotoxicidade como eu acabei falando pra vocês elas podem apresentar um encurtamento do telômero além disso elas têm uma baixíssima atividade da telomerase que é a enzima que faz a polimerização do telômero e elas expressam alguns ligantes e alguns receptores que são muito característicos de populações de células NK então elas acabam adquirindo um fenótipo inato digamos assim então o que é a large one é um dos receptores bastante expressos inclusive utilizado pra separar e pra classificar essas populações senescentes e além disso elas expressam outros receptores que são importantes para o desempenho das funções detetoras dela tá então de novo eu gostaria de enfatizar que as populações senescentes né diferente das populações exaustas né elas não proliferam mas elas apresentam essas essa capacidade funcional exacerbada e isso tem sido ligado a principal assinatura da patogênese mediada por essas populações senescentes tá então essas essas populações senescentes trazem uma informação importante que eu queria que vocês guardassem né mensagem pra casa né que mudanças no ambiente podem levar ao acúmulo dessas populações senescentes então mudanças no sentido de processos inflamatórios exacerbados estão ligados diretamente ao acúmulo de populações senescentes né os leucócitos principalmente as populações de células T elas alteram o seu fenótipo e a sua função efetora né e isso pode potencializar os mecanismos funcionais né delas né essas células senescentes também elas estão associadas a um ambiente inflamatório persistente que a gente chama de inflamade então a gente tem uma alimentação do positiva desse loop onde né um ambiente inflamatório induz o acúmulo de células senescentes e a presença dessas células senescentes potencializam esse ambiente inflamatório persistente e todas essas três características né juntas podem criar uma tempestade perfeita que tem sido associada por exemplo a patogênese de uma série de doenças né a leishmania que eu vou falar um pouco para vocês mas a gente já já sabe da importância dessas populações senescentes para a indução de patogênese durante HIV artrite reumatóide diabetes tipo 2 lupus enfim e covid também existe um potencial grande da participação dessas populações principalmente agora com a questão da tempestade de citocinas enfim que a gente vem observando né então eu vou falar agora um pouco da leishmaniose né agradeço de novo a Val por ter feito uma mega introdução em relação a imunopatogênese da leishmaniose né que é o nosso modelo de estudo leishmania ela é causada por protozoares do gênero leishmania e que acaba sendo transmitido para o homem e outros hospedeiros né mamíferos através da picada de flebotomínios infectados na leishmania tem hoje dois milhões de casos e setenta mil mortes né anualmente assim é um número alto infelizmente né a gente também tem com a covid números exorbitantes que acabam apagando um pouco a todas as os dados epidemiológicos da leishmaniose mas a leishmaniose ela é uma importante doença principalmente né que vem acometendo historicamente áreas pobres né países pobres e chamada de doença negligenciada eu não gosto muito desse termo eu gosto de dizer que a leishmania é uma doença de populações negligenciadas principalmente pelo fato dela ter esse caráter socioeconômico muito presente né e dentro do nosso modelo de estudo a leishmania ela fornece evidências né e características para o estudo do impacto dessas populações senescentes principalmente relacionado à imunopatogênese dela bom a Val disse muito 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 bem né a resposta imune ela é uma faca de dois gumes a gente tem a resposta sendo um elemento muito importante para a proteção né onde produção daqueles mediadores inflamatórios todos que ela disse interferon gamma o TNF alfa vão mediar a ativação de células infectadas né os macrófagos que são os hospedeiros do parasita a eliminarem esse parasita principalmente através da produção de rosa de óxido nítrico mas né a gente sabe também que essa resposta imune ela está associada aos mecanismos ligados a patogênese da leishmania onde uma resposta inflamatória exacerbada então onde a ausência de controle para a produção daqueles mediadores produção de interferon gamma de TNF de L1 beta mais recentemente descrito né vão causar né todo aquele ambiente inflamatório associado ainda à atividade de células CD8 pela produção destes mediadores citotóxicos né granzima peforina o CD107 isso tudo vai criar um ambiente favorável à destruição do tecido né como a gente observa né isso é muito evidente quando a gente olha os os espectros clínicos da leishmania né a leishmaniose tegumentar aqui é representada neste polo pela forma mucosa neste outro polo pela forma difusa que é uma forma bastante peculiar né onde a gente tem uma produção de mediadores anti-inflamatórios uma baixa resposta celular né com uma grande produção de anticorpo então as úlceras não são aquelas úlceras características né observadas mas quando a gente olha os dois espectros né de desenvolvimento de lesão a gente a gente associa como a própria valdice né na forma mucosa que é a forma mais severa do ponto de vista de dano tecidual uma forte resposta celular uma grande produção de mediadores citotóxicos de mediadores inflamatórios né e isso isso vem de fato representando grandes problemas e a leishmaniose cutânea que acaba sendo alvo do nosso trabalho ela acaba sendo o meio do caminho aí entre a mucosa e a difusa né apresentando alguns algumas características como produção de anticorpo presente na difusa mas ela também é muito bem caracterizada por uma resposta celular e uma resposta citotóxica inflamatória bastante exacerbada sendo estas as grandes assinaturas da imunopatogênese da leishmaniose cutânea então chega a seguinte questão então qual que seria a relação dessas células senescentes com a patogênese da leishmaniose cutânea né pegando aquela mensagem pra casa que eu passei pra vocês né a gente a gente viu que os leucócitos né durante o estágio de diferenciação aquelas células senescentes eles mudam fenotipicamente e mudam funcionalmente e a gente viu que também essas funções né estão muito associadas à aquisição de um perfil inflamatório muito aplicável digamos assim às características da imunopatogênese da leishmaniose então no primeiro momento o que que nós fizemos né nós iniciamos um estudo com o objetivo de tentar visualizar durante a leishmania um pouco dessas características da senescência né tanto o acúmulo de populações altamente diferenciadas como a aquisição de fenótipos ligados à senescência por linfócitos de pacientes com leishmaniose cutânea né esse trabalho foi publicado em 2019 né ele foi desenvolvido em colaboração com o grupo do professor Arniak lá da Universidade de Londres e ele foi desenvolvido né em grande parte pela Luciana em colaboração com a Meli né que estava presente aqui na barriga da Luciana grande parte do trabalho né Meli não entrou na autoria do trabalho espero não ter nenhum problema processo futuro com com interesses né de autoria então o que que nós fizemos nós utilizamos pacientes diagnosticados para leishmaniose cutânea não tratados né aqui no no hospital das clínicas de Vitória né e como indivíduos controles a gente usou também pacientes ou indivíduos saudáveis sem histórico da leishmania eles foram obviamente selecionados e pareados por idade né sabendo que a idade é um fator grande para aquisição de características de senescência e obviamente todos eles também da mesma região e área endêmica uma vez que o histórico de exposição antigênica também influencia na aquisição de de características de senescência então basicamente que nós fizemos eu vou mostrar alguns aqui mas basicamente a gente fez uma uma pan-análise de marcadores de senescência né para de fato determinar se os linfócitos os pacientes adquiriam características de senescência então a gente usou o CD57 o QLG1 e o marcadores de dano do DNA por exemplo e em todas as nossas análises né a gente conseguiu ver um aumento desses marcadores de senescência presentes né tanto nos compartimentos de linfócitos CD4 como nos de linfócitos CD8 é importante dizer que as características de senescência de fato elas são mais visíveis dentro do compartimento de células CD8 em comparação aos compartimentos de CD4 né as células desses pacientes também apresentavam né encurtamentos teloméricos né que é uma outra característica bastante importante definidora de população senescente então as populações foram isoladas através de fiche nós fizemos hibridização do telômero com uma sonda fluorescente né e fizemos uma análise por microscopia com focal onde a gente de fato conseguiu observar uma diminuição do tamanho né um encurtamento desses telômeros né tanto nos repertórios de CD4 quanto nos repertórios de CD8 né além disso a gente também analisou os compartimentos de memória dos pacientes né em relação aos controles pra isso a gente utilizou dois marcadores bastante definidos né CD45RA e o CD27 onde a gente consegue determinar os quatro tipos né de populações populações naíveis populações de memória central populações de memória efetora e aqui as populações de êmula representadas por CD45 positivo CD27 negativo né também nos dois compartimentos né mas muito mais visível no compartimento de CD8 nós conseguimos observar né um aumento de populações altamente diferenciadas nos pacientes infectados né obviamente quando comparado com os controles né isso também foi foi expandido pra CD4 então a gente a gente tendo na mão né que as células apresentam receptores de senescência ou marcadores de senescência ela a gente tem um acúmulo de populações senescentes circulantes né o passo que a gente foi tentar fazer foi uma relação do papel dessas células senescentes com a patogênese de fato né a Alda publicou um artigo muito interessante a Cláudia Brodskin posteriormente mostrou as mesmas evidências apresentadas aqui né que mostraram inicialmente que linfócitos de pacientes quando estimulados com antígenos do parasito aumentavam a expressão de CLA né que é o ligante necessário pra migração na pele então a gente a gente fez um experimento muito parecido né pegamos o PBMC de pacientes estimulamos o PBMC de pacientes com esses antígenos mas ao invés de analisar as populações totais a gente foi analisar a expressão de CLA dentro dos compartimentos de memória então em resposta aos antígenos do parasito né em resposta ao antígeno específico de forma antígeno específica a gente vê um aumento na expressão de CLA principalmente associado às populações altamente diferenciadas e às populações efetoras né então isso não foi verificado por exemplo nas populações de memória central né sugerindo que essas duas populações pudessem ter uma capacidade maior de migração pra pele né principalmente pela expressão desse CLA quando a gente fez uma correlação do tamanho de lesão dos pacientes com as frequências dessas populações a gente observa de fato uma correlação positiva entre o tamanho de lesão desses pacientes e frequência dessas populações mais diferenciadas né a memória efetora e a memória terminantemente diferenciada ou sugerindo que essas essas populações poderiam ter mais impacto na patogênese do que a populações menos diferenciadas né então agora de modo mais recente tentando fomentar um pouco esses achados né nós iniciamos a análise da assinatura de senescência em transcritos de lesão de pacientes com leishmane né a gente a gente vem analisando transcritos depositados em bancos públicos né de dois trabalhos muito importantes o trabalho do Christensen do grupo do professor David Moser da Universidade de Maryland e da Amorim do grupo do professor Scott onde a gente vem buscando a assinatura transcricional ligada à senescência neste banco de dados né esse trabalho tem sido realizado pelo Carlos Fantecelli é o doutorando lá do laboratório e o trabalho já está em fase final de preparação né basicamente e suportando os dados anteriores né principalmente ligados ao banco do professor do Scott né nós conseguimos identificar 12 mil aproximadamente 12 mil genes né dos quais 6 mil foram up regulados e down regulados mais ou menos divididos igualmente né e uma análise da ontogenia desses genes mostrou que eles estão relacionados a uma série de características imunológicas mas onde conseguimos identificar né dois elementos importantes dentro do nosso interesse que é o envelhecimento aging e a senescência replicativa sendo uma assinatura ou entre as assinaturas mais presentes nesse nesse banco de dados uma análise mais detalhada desses dois dessas duas funções mostraram o envolvimento de mais ou menos 195 genes dos quais 115 foram up regulados e 79 foram down regulados e esses genes né pertencem a uma série de funções ligadas a senescência ou a imunosenescência então a gente a gente conseguiu verificar por exemplo genes de metabolismo genes ligados à produção do sasp né genes ligados ao controle de ciclo celular né formando essa rede mas interessantemente né nós também conseguimos quando classificamos esses genes dentro do grupo de senescência né a gente consegue verificar a associação em senescência replicativa muito mais do que senescência induzida por estresse ou senescência induzida por oncogênico que são outros outros tipos de senescência que podem ser observados então o que nós fizemos posteriormente né nós pensamos os genes mais importantes ligados à senescência replicativa para analisar a expressão deles dentro das lesões né e assim de forma bastante interessante a gente consegue ver né um aumento de todas aquelas quinazes que fazem controle de ciclo celular né a gente consegue fazer também né ou observar aumento de fatores de transcrição relacionados ao sasp né que são muito importantes e duas coisas que vem chamando muita atenção do nosso grupo a gente vem estudando também em colaboração com o professor Arne Akba é o aumento de P38 e o aumento de Sestrins né que foi mostrado a serem elementos importantes na indução de senescência linfocitária e basicamente e principalmente eles têm sido alvo né de trabalhos recentes do grupo na tentativa por exemplo de reversão do processo de senescência né e aí isso é uma outra história para um outro dia né uma análise mais completa quando nós fizemos uma deconvolução das populações celulares da lesão mostrou que grande parte desses genes ligados à senescência né eles foram majoritariamente associados a populações altamente diferenciadas sejam elas populações de células NK ou mesmo populações de células CD8 então mostrando de certo modo que a expressão desses genes de senescência na lesão estão ligados diretamente a essas populações senescentes ou altamente diferenciadas né bom posteriormente a gente foi tentar fazer uma análise da assinatura transcricional da senescência em relação a alguns mecanismos ligados a patogênese da leishmania né tem uma série de artigos interessantíssimos da Fernanda Novaes né da da Morim do Christensen que vem mostrando a citotoxicidade e a inflamação exacerbada como a assinatura de fato transcricional ligado a essa imunopatogênese da senescência então de modo complementar nós fizemos uma análise de todas as citocinas pró-inflamatórias né que poderiam estar associadas a essa patogênese sabendo que células senescentes são grandes fontes né de secreção de mediadores inflamatórios além disso nós fizemos identificação de todos aqueles componentes do SASP né tentando fazer essa relação com a patogênese da lesão né interessantemente né todos esses elementos se mostraram os mais up regulados né da lesão em uma análise dos dos doze mais up regulados dentro desses dessas características né quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias e o SASP mostra a associação de uma série de mediadores né alguns já mostrados anteriormente como o IL1-beta né mas muitos deles compondo o o SASP né o perfil secretor associado à senescência né de modo mais detalhado né a gente observa dentro de quimiocinas e citocinas uma série de características né desses elementos inflamatórios mas o SASP ele acaba sendo a pra nós né o nosso estudo da senescência um fator extremamente positivo onde a gente vê que de fato a lesão apresenta uma up modulação dos elementos do SASP de modo muito semelhante quando a gente fez uma deconvolução né das populações celulares que poderiam estar associadas tanto ao SASP como as populações secretoras né de citocinas inflamatórias e quimiocinas inflamatórias a gente observa né uma associação de monócitos aqui que entrou como um elemento novo nesse contexto mas também a secreção destes componentes associados principalmente a populações altamente diferenciadas sejam elas ligadas ao compartimento de célula CD8 seja ao compartimento de NK representando aqui então populações NK altamente diferenciadas então nesse sentido né a gente conseguiu entender um pouco que aqueles componentes inflamatórios presentes na lesão eles têm uma fonte quando a Val diz que é importante a gente determinar a fonte do mediador inflamatório a fonte quem está produzindo quem está fazendo a citotoxicidade né a gente conseguiu de algum modo associar que esses mediadores eles tinham uma origem ou poderiam estar associados a essas populações senescentes em complemento a isso né nós fizemos alguns outros trabalhos né que corroboram esses achados e mostram que de fato as células senescentes além de elas acumularem na lesão elas têm essa capacidade de mediar a produção desses componentes e induzir processos citotóxicos também né o Renan que é o doutorando do laboratório né nós publicamos recentemente um trabalho em que a gente consegue né a gente conseguiu nesse trabalho identificar populações tanto ligadas ao compartimento de células CD4 como compartimento de células CD8 na lesão desses pacientes então analisando a lesão com tecidos saudáveis a gente vê um aumento das frequências de CD4 e de CD8 expressando esses dois marcadores de senescência que é o QLiD1 e o CD57 né também de modo complementar presente no trabalho do Carlos né o QLiD1 né esse aumento do QLiD1 na lesão ele foi corroborado pelo aumento da expressão do gene de QLiD1 né na lesão de modo muito semelhante o ATF que é o alvo do P38 que faz parte então da via de sinalização para senescência via P38 ele também foi aumentado né de modo muito semelhante e uma correlação né da expressão desses desses marcadores né e a frequência dessas células positivas tanto para QLiD1 quanto para ATF correlacionam-se com o tamanho da lesão dos pacientes né sugerindo então que de fato né o acúmulo de populações na lesão está de algum modo associado a essa patogênese né a gente a gente em 2020 a Luciana ela mostrou que uma análise comparativa entre as populações citotóxicas da lesão né mostra um acúmulo de populações CD8 né então populações CD8 predominam na lesão quando comparado com populações de células NK e um ponto muito importante que praticamente metade dessas populações né de CD8 elas apresentam CD57 ou seja elas elas apresentam um marcador de senescência importante então que as células senescentes de fato citotóxicas também estão naquela lesão que poderiam mediar né a citotoxicidade e por sua vez o dano né quando nós fizemos uma correlação das frequências dessas populações né nós conseguimos observar que populações totais de NK e de CD8 né presentes na lesão somente CD8 correlaciona-se com o tamanho da lesão mas quando a gente analisa dentro do compartimento de células senescentes ambas as populações citotóxicas senescentes apresentam essa essa correlação com o tamanho da lesão sugerindo então que de fato essas populações senescentes elas têm um impacto direto na capacidade de induzir ou de mediar ou até mesmo de colaborar para a patogênese da leite como a gente a gente vem estudando aqui ao longo dos anos então assim como uma conclusão do trabalho até aqui né a gente a gente mostra que o acúmulo dessas células senescentes tanto circulantes quanto lesionais com alta capacidade inflamatória correlaciona-se com a severidade da doença isso foi suportado posteriormente pela forte assinatura transcricional de células senescentes no sítio da lesão e sugerem de fato que elas poderiam mediar a patogênese dessa leishmania da leishmania então os próximos passos o que nós estamos fazendo atualmente é estudar o papel de células senescentes e de outras células como fibroblastos macrófagos lesionais melanócitos no mecanismo de patogênese se elas podem e como elas poderiam atuar corroborando para esse processo de imunopatogênese e como eu disse anteriormente a gente também vem tentando manipular a senescência como uma alternativa no controle dessa patogênese principalmente explorando o P38 o Cestrin e outras moléculas da via de senescência eu queria fazer um agradecimento ao grupo do laboratório de imunobiologia aqui está uma foto ainda não tão representativa do grupo mas o Renan a Luciana o Carlos que estão presentes aqui no chat que eu vi e que fizeram grande parte dos trabalhos aqui apresentados mas obviamente a Carlinha que é a técnica lá do laboratório e todo o grupo o Pedro a Isabela e a Paola que são os mestrandos do laboratório o Vitor que é o aluno de iniciação os colaboradores deste trabalho em especial o Ebert da UFRJ e da Fiocruz o professor Carlos Tadocoro da Universidade de Vila Velha e a Sandra que nos ajudou muito na questão das marcações e alguns outros colaboradores que vem nos auxiliando enormemente o professor Luizio Falqueto que é o clínico responsável por receber os pacientes por nos ajudar naquela parte de agareamento dos pacientes propriamente dito e o professor Arne Akba da Universidade de Londres representado aqui na figura pela colaboração em todos os trabalhos do laboratório ao longo desse tempo mais recentemente o professor David Moser também nos ajudou significativamente principalmente no nosso último trabalho mostrando uma análise comparativa entre senescência e exaustão e o doutor Alessio Lana da Universidade de Oxford também vem contribuindo com os trabalhos do laboratório também quero deixar explicitamente meu agradecimento a FAPS da Fundação de Amparo Pesquisa do Estado Espírito Santo ao CNPq e o MRC e o Fundo Newton pelo aporte financeiro as pesquisas do laboratório a FAPS e o laboratório principalmente tem uma parceria já de bons anos e enfim todos todos são tem sido importantes para fomentar a pesquisa e a gente hoje só consegue produzir por causa dos auxílios a pesquisa muitíssimo obrigado a todos só para finalizar eu esqueci de finalizar um negócio porque senão vocês vão falar assim não Daniel ele falou muito mal da senescência mas o Boel tem uma frase que eu gosto muito que diz que envelhecer é um processo extraordinário onde nós nos tornamos a pessoa que a gente sempre deveria ter sido então a gente tem que olhar a senescência muitas vezes em outra ótica na tentativa de extrair coisas boas também do processo muitíssimo obrigado gente gente maravilhoso parabéns Valdeires e o Daniel excelentes apresentações eu já vi que já tem um monte de perguntas mas assim a que me apareceu rápido eu vou aproveitar que eu sou moderadora você tem DAP nas suas marcações de tecido e você olha CD8 será que a célula CD8 senescente é a que está liberando as LETs as redes extracelulares de DNA na hora que a Val estava apresentando isso me ocorreu mas será que não poderia ser também não sei é uma questão de de repente dar uma examinada lá no seu tecido né Val porque você sabe isso é aproveitando a sua deixa eu vir e a fala do Daniel e já respondendo algumas das coisas que as pessoas comentaram aqui esse inclusive a Luciana né assim qual é por que que a célula CD8 faz essa rede não são todas as células CD8 in vitro por exemplo que fazem a rede né quem é quem são essas populações de células CD8 são as semescentes que já estão talvez mais prontas né Daniel para 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 aquele processo de morte liberação desse DNA será que são células de memória que já estariam previamente ativadas né enfim isso isso é uma pergunta super importante porque isso é um fato que a gente vê tanto nas lesões como nos ensaios in vitro né que a gente fez a demonstração não são todas as células CD8 que soltam aquelas redes e a gente ainda precisa caracterizar né quem são essas populações celulares eu acho que as senescentes são boas candidatas pensando no aspecto da leishmaniose eu tive na tese do aluno Daniel e a gente discutiu muito sobre isso porque na verdade tudo que o Daniel se refere a como célula senescente por causa dos marcadores muito bem definidos que ele tem a gente sempre olha como célula inflamatória né Daniel ativada então assim de fato a célula senescente é uma célula que está já no processo terminal de diferenciação e de ativação então eu acho que elas são ótimas candidatas para serem as que estão liberando essas redes viu Luciana mas para responder a sua pergunta de fato a gente precisa ainda fazer essa caracterização melhor Inval só 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 completando assim é tudo questão de ótica na verdade né aquilo que eu chamo de senescência você chama de inflamatória a célula senescente ela é inflamatória ela tem notório saber inflamação né ela ela compensa a deficiência proliferativa isso por por inflamação por mediar a inflamação seja por citotoxicidade ou seja por produzir mediadores inflamatórios né via SASP ou não via SASP então é assim tem gente que não gosta desse termo senescência então é só trocar pode usar pode usar célula inflamatória ou pode usar célula altamente diferenciada eu particularmente até prefiro altamente diferenciada eu uso de vez em quando eu tenho umas brigas com o Arne lá que é o colaborador que já vem há algum tempo com a gente e ele ele gosta do termo senescência ele foi o pioneiro no estudo de células senescentes então assim pelo modelo dele de envelhecimento né eu falo essa aula está meio diferenciada ele não não é senescente não então assim tudo é uma questão de ótica gente deixa eu fazer as perguntas aqui do chat embora eu tenha outras tantas pergunta da Marilé Andrade Val boa tarde que maravilha de resultados parabéns qual o resultado qual o impacto dessas letes para a autoimunidade há algum elemento de resposta autoimune nessa atividade potencializando a inflamação Marilé então na verdade o papel das redes de DNA derivadas de outros tipos celulares de micrófilos e outras células ele já tem sido bastante associado a processo de autoimunidade né mas de fato essas redes derivadas de linfócitos elas ainda tem sido muito pouco estudadas né antes do nosso trabalho teve aquele trabalho do Rocha Lieta que eu mencionei para vocês na minha fala e teve um outro trabalho avaliando células CD4 rede de células CD4 né e no de Rocha Lieta tem uma associação com o lúpus que é uma doença autoimune né mas ele não caracteriza especificamente a população de linfócito total né ele fala ele fala que tanto o T quanto o B são capazes de produzir essas redes que estão associadas com doenças autoimunes então na verdade essas redes especificamente de linfócito né especificamente CD8 a gente ainda tem uma é preciso ainda estudar qual é o envolvimento delas nesse processo né agora é fato que o DNA extracelular ele tem uma atividade de alimentar a inflamação né então é possível que se você tem uma deposição local ali de DNA como as outras redes provenientes de outras células né você pode alimentar uma inflamação e isso pode contribuir de uma maneira de alguma maneira né mas assim ainda são poucos estudos sobre isso né a outra pergunta é do Ebert pra Val linda apresentação quando uma célula TCD8 produz ETH e se as células continuam funcionais ou se elas morrem pelas imagens parece que as células ficam intactas Oi Ebert tudo bem querido então veja a gente acha que essas células morrem Ebert até porque aquele corante em que a célula ficou azul ele é um corante que entra dentro da célula quando ela perde né a integridade da membrana então a ideia é que ela quando libera essa rede né em resposta desse processo de atuação de fato ela morreria né existem outros trabalhos em outras em outros tipos celulares aí o Vira me corrija se eu tiver errada mas eu acho que é mastócito que mastócito pode lançar uma rede e não morrer né o Vira mas mas o nosso a nossa rede aliás isso foi uma coisa que eu não chamei atenção na apresentação que a gente que a gente colocou né são redes de DNA nuclear a gente marcou com estona né também e a gente acha então que ela morre Ebert como assim o último talvez seja aquela célula velhinha lá do Daniel que diante dessa ativação ela simplesmente solta o que tem que soltar e também a Luciana perguntou se isso é um processo específico já estou respondendo lá de baixo do Vira para aproveitar se isso é um processo específico né de se o o DNA tem um alvo específico uma célula alvo específica isso é uma coisa que a gente não sabe realmente ainda né você pode pensar nas duas possibilidades né que simplesmente ela joga o DNA e seja lá o que Deus quiser o que tiver na frente ali ela vai ela vai o DNA vai entrar em contato mas de fato é possível que tenha alguma forma que vá conferir a esse processo alguma especificidade isso não foi descrito ainda em outras células mas pelo fato de ser uma uma rede diferente né uma célula diferente você lembra que são aqueles fios né uma coisa bem fininha conectando uma célula outra mas a gente realmente ainda não sabe não a gente a gente pensa que é uma coisa mais inespecífica mesmo se a célula foi ativada ela joga aquilo ali pra fora e pronto mas não demonstramos ainda não agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui eu vou roubar a frente aqui já que eu tenho o microfone comigo eu vou passar na frente eu tava eu fiquei pensando puxando o gancho da pergunta do Herbert é porque a rede é muito diferente entre CD4 e CD8 né é um negócio muito muito diferente você chegou a analisar alguma capacidade funcional dessa rede assim se consegue neutralizar mais ou menos qual que qual que neutraliza mais qual que faz na verdade Daniel a gente acabou focando muito na rede de CD8 né e aí a gente acabou partindo mais pra essa caracterização né então procuramos as vesículas nós vimos que elas estavam associadas com essas vesículas CD107 positivas né naquele naquele ensaio de célula viva a gente viu que a partir do momento em que o DNA é liberado e entra em contato com a outra célula que a outra célula morre quer dizer não houve uma demonstração da entrega da vesícula né mas é uma é uma sugestão que é interessante né assim de alguma maneira isso isso tá levando à morte daquela célula mas sim elas são muito diferentes morfologicamente e a gente agora pretende investigar um pouco melhor essas redes de células CD4 né é fica muito claro né voltando à pergunta do Hebert se a célula morre ou não no caso da célula CD4 ela tá completamente detonada né ela tá realmente destruída no caso da CD8 não você ainda vê o formato da célula redondinho com aquele fiozinho saindo dela né embora ela perca a integridade da membrana né mas a gente tem muita curiosidade em saber realmente o que que faz essa rede essa rede de CD4 né é uma coisa que a gente ainda tá pra estudar porque a gente acabou focando na CD8 justamente por causa da leitimã agora Daniel tem uma pergunta do Antônio Campos Neto bom ver o Antônio aqui na no seminário ele tá perguntando se a senescência da vida do animal tem relação com a dinâmica da senescência das funções celulares do sistema imune boa e viu pode ter como pode não ter foi aquela aquela resposta de político a gente sabe que o envelhecimento fisiológico ele impacta naturalmente no estado de diferenciação e induzindo características de senescência naturalmente mas a gente pode ter senescência prematura principalmente causado por um estado inflamatório exacerbado isso é muito observado por exemplo em artrite reumatoide diabetes onde o indivíduo ele independe de idade ou independente da idade ele tem um acúmulo tanto de característica de senescência como de populações altamente diferenciadas então isso na verdade acaba sendo um balanço das duas coisas da idade e ao mesmo tempo das experiências antigênicas do indivíduo bom bom aí depois tem duas perguntas da Luciana que a Val já já respondeu e a próxima é da Patrícia Escobar parabéns pelos trabalhos tão interessantes pergunta para Daniel a senescência das células T independe da idade do paciente está mais ou menos relacionada com a pergunta do Antônio mas enfim sim independe da idade está muito mais relacionada quer dizer na verdade é um misto entre idade e estimulação antigênica só fazer um paralelo aqui brincando eu tenho uma frequência altíssima de população senescente então eu era uma das mega cobaias não só aqui mas de preciso fazer uma análise que se o anticorpo está funcionando pega a população senescente do Daniel mas enfim isso independe de idade agora eu tenho uma pergunta da Marileia Andrade a imunosenescência e alterações associadas não desequilibram a regulação imune do corpo mas sim a resposta contra patógenos algo sobre a gênese de mecanismos imunomoduladores no intestino nessa área a primeira parte da pergunta eu digo que sim eu digo que a senescência ela não só afeta a senescência celular não só afeta a capacidade do indivíduo de responder a patógenos mas afeta a outras capacidades por exemplo principalmente na aquisição daquele estado inflamatório persistente o inflameding que é muito visto em idosos saudáveis o idoso ele acaba sendo naturalmente mais inflamado a gente observa isso qualquer batida você tem aquela inflamação local você tem todas as características de um processo natural então a senescência ela impacta independente de ser de ter patógeno envolvido aí a outra parte da pergunta desculpa qual foi a parte de algo sobre gênese de mecanismos imunomoduladores no intestino nessa área de senescência que é uma relação de senescência com a modulação intestinal com relação a estado saudável em homeostase eu não vi ainda mas tem alguns trabalhos que mostram por exemplo colite autoimune doença de Crohn induzindo a diferenciação de populações senescentes ou seja independente do sítio onde você tem uma inflamação exacerbada você de algum modo mexe naquela dinâmica de diferenciação induzindo um estado terminal agora tem uma pergunta da Alda parabeniza a Val e o Daniel pelas excelentes apresentações e aí pergunta se vocês mostraram dois mecanismos em CD8 associados com citotoxicidade de patogênese até que ponto eles podem estar interrelacionados mais ou menos aquilo que a gente estava discutindo no início vocês querem adicionar algo eu acho que é aquilo que a gente estava falando mesmo né Aldinha a gente é possível né Daniel nós não sabemos mas é possível que justamente essas células senescentes superativadas inflamatórias com capacidade citotóxica sejam justamente a população celular que estão emitindo dessas redes que a gente encontrou ali né liberando esse DNA então essa é uma possibilidade de associação entre elas né Daniel concordo plenamente mas então a razão agora para colaborarmos eu acho que você podia olhar aquelas suas marcações de tecido porque você tem os marcadores de senescence e tem DAP dá para ver ali tranquilo se você tem é só examinar aquelas preparações que você já tem vai ser super legal você sabe Daniel vou te contar um caso engraçado quando a Amanda veio para o laboratório a gente tinha essas lesões de paciente com leishmania né coradas com DAP e aí a gente via aquela foto que eu mostrei para vocês com aqueles filhos assim mas aí quando a Dani que era aluna na época mas a gente nem pensava em rede nessa época né quando a Dani vinha com os potes corados com DAP com aqueles negócios eu falava Dani tá péssimo isso pode ir lá e fazer outro pote porque isso é muito background tá alto isso aqui não existe isso aqui não tá dando nem para ver as células redondinhas quando a Amanda veio para o laboratório que ela viu umas das fotos da Dani né com aquele negócio ela falou gente isso é rede mas aí a gente falou mas não tem neutrófilo nessa lesão é o mínimo de neutrófilo e aí foi que começou né mas você pode olhar assim Daniel pega que você achar que você achar que é a mais feia vai ser melhor para olhar a rede feio de DNA do lado de fora mas olha só quando o Ziklinski veio no Congresso Internacional de Muno aqui no Rio e ele apresentou o trabalho das netes uma das coisas que ele falou é que a maioria dos patologistas que olhavam cortes de diferentes tecidos com netes e olhavam aqueles filamentos isso aqui é artefato isso aqui é artefato isso aqui é artefato e tem um trabalho anterior de um grupo japonês que mostra uma morte diferente de neutrófilo induzida por PMA só que eles não tiveram insight que o Ziklinski teve de mostrar que aquilo na verdade aquele DNA era liberado por meio essa celular e que aquilo tinha uma série de funções benéficas e maléficas mas enfim tinha função quer dizer era quando eu fui procurar lesão com a Fátima na Fiocruz na hora que eu falei mostrei como é que era o que a gente tinha com célula a Fernanda Morgado que depois publicou o artigo eu vejo isso muito nas minhas análises de patologia mas eu sempre achei que isso também fosse artefato quer dizer então era uma coisa que ninguém prestava atenção a célula que arrebentou mas deixa eu voltar aqui tem outra pergunta do Ebert como funcionam as células senescentes não imunes produzem mais citocinas boa pergunta Herb sim na verdade todas essas características que eu disse de aquisição de secreção de mediadores pro-inflamatórios isso é extensivo a populações não imunes na verdade a senescence ela começou com fibroblasto com o Reflick lá estudando o envelhecimento dos fibroblastos dele e todos aqueles mediadores do SASP que eu disse eles foram inicialmente associados a fibroblastos secretores então a gente tem essa característica presente sim em populações não imunes inclusive elas produzem mais citocinas a segunda parte da pergunta sim todas as populações altamente diferenciadas senescentes acabam sendo mais inflamatórias isso é um ponto dos nossos trabalhos atuais tentando entender um pouco a colaboração de outros outras populações para patogênese da testemunha a gente sabe que CD8 e NK são importantes na citotoxicidade mediando a atividade citotóxica e secretando alguns mediadores inflamatórios mas justamente pelo fato também de sabermos que outras populações quando se tornam senescentes elas adquirem capacidade secretora inflamatória a gente poderia também ter uma contribuição desses elementos lá na lesão e aí a gente tem a gente já tem alguns dados bastante interessantes relacionados a fibroblastos produtores de citocinas tanto na lesão quanto fibroblastos senescentes isolados de lesão agora tem uma pergunta do professor Jeffrey Shaw existe alguma informação sobre o que leva a resposta imunológica normal a mudar ou progredir para a forma mucosa vou falar um pouquinho de uns dados que a gente tem depois o Daniel fala de algum insight dele primeiro um prazer enorme em ver o senhor aqui um dado interessante professor que a gente observou nos estudos com leishmaniose mucosa é que primeiro o senhor viu que a gente demonstrou realmente essa resposta inflamatória muito exacerbada e por que então que isso aconteceria nesses pacientes um dos achados que a gente teve durante a tese da Dani foi que as células presentes nas lesões mucosas desses pacientes elas expressam menos receptor para IL-10 que é uma citocina modulatória então parece que aquele microambiente altamente inflamatório ele leva a essa redução na verdade a gente não sabe se é o microambiente que leva a redução da expressão do receptor ou se é a redução da expressão do receptor que leva ao aumento da intensidade da inflamação né mas de toda forma é uma característica interessante que nós vimos justamente nessa forma mucosa né que é uma forma de certa forma metastática né e que muito mais inflamada do que a cutânea as células inflamatórias locais ali expressam menos receptor para IL-10 o que significa que elas têm um controle menor então talvez isso alimente junto com as outras coisas que a gente discutiu essa resposta inflamatória mais exacerbada né então elas perdem essencialmente elas perdem a habilidade de responder a uma citocina que ajudaria a controlar a inflamação eu posso só complementar com relação a alguns dados que a gente tem no laboratório mas ainda muito preliminarmente principalmente pelo número de pacientes de mucosa que são muito muito baixos aqui no estado né a gente tem às vezes um no ano ou nem isso às vezes aparece a gente fez uma análise do perfil de células senescentes circulantes né em pacientes de mucosa e a gente observa que eles ainda são mais senescentes do que os pacientes de cutânea então essas células elas elas as células circulantes apresentam um estado de diferenciação tardia uma frequência maior né de populações diferencialmente tardiamente diferenciadas né que são aquelas hembras e além disso essas células expressam também mais marcadores de senescência CD57 tem mais dano no DNA então é pode ser que também essa resposta inflamatória exacerbada nestes pacientes né na mucosa pelo fato dela ser realmente mais exacerbada que essas populações senescentes podem contribuir de algum modo pra isso mas enfim é uma coisa que a gente adoraria fazer só que a gente esbarra na limitação de pacientes e uma outra coisa na aquisição da biópsia né aqui a gente não consegue tão facilmente ter a biópsia da mucosa nasal ou da mucosa oral deles tem que ser otorrino né a gente chegou a conversar com o otorrino aqui só que só que ele não não topou não a fazer a retirar essas biópsias né então a gente não a gente não conseguiu seguir pra frente nessa análise comparativa de mucosa versus cutânea o Carlos né que é o Carlos Fantecelli que é o aluno de doutorado que trabalha com bioinformática né a tese dele de doutorado vai ser parte da tese vai ser fazer uma análise de da assinatura transcricional de senescência usando usando o RNA-sec de mucosa e de difusa então a gente vai tentar fazer dado essa limitação experimental com células né a gente vai tentar fazer essa comparação usando os dados de RNA-sec né uma das coisas agora tem uma pergunta da Cláudia Cláudia Brodsky o fato de uma pessoa independente da idade apresentar características senescentes poderia ser um marcador de prognóstico de gravidade e isso poderia ser para outras infecções não só para a leishmaniose boa viu Cláudia eu acho que sim né o difícil na verdade é determinar eu acho que o o fio da navalha é estar entre você determinar aquelas populações senescentes naturais que o indivíduo tem aquelas populações senescentes que surgem durante o processo infeccioso né então mas eu acho que que a senescência ai congelou só para mim ou para todo mundo como parâmetro voltou agora voltou Daniel deu uma congelada Daniel e caiu aqui desculpa qual parte que vocês não viram nada você falou que você estava falando que é difícil saber o que é a diferença das populações naturalmente senescentes das populações induzidas no processo infeccioso mas tendo em vista que que o acúmulo destas populações independente se for natural ou induzida estão associadas com esse aumento do perfil inflamatório isso como a gente isso pode ser sim a gente tem por exemplo a artrite reumatoide é um bom perfil está muito associado a acúmulo de populações senescentes com severidade de artrite HIV alguns tumores infecção por CMV por EBV então todas essas doenças existe sim essa correlação entre acúmulo de população senescente e severidade então é um bom marcador deixa eu fazer uma pergunta quando você estava mostrando aqueles seus dados de análise de marcadores comparando leishmaniose cutânea com paciente normal eu vi que num deles você tem aumento de L8 então teoricamente você deveria ter neutrófilo aí é uma pergunta que vai um pouco que eu não consigo entender porque que na região de corte de pedra não tem neutrófilo nas lesões e nas lesões de cutânea aqui do Rio de Janeiro eu não sou patologista então isso é uma curiosidade que sempre me bate e eu não consigo entender por quê aqui a Fátima vê muito neutrófilo e aí eu queria saber se você acha que por exemplo o indivíduo com leishmaniose cutânea teria mais IL8 então ele teria neutrófilos esses neutrófilos estariam liberando NET por isso que a gente vê NET NET de neutrófilo não LET e se a ausência dessa citocina e portanto de neutrófilos poderia estar correlacionada mais com o desenvolvimento da mucosa da leishmaniose mucotânea o que vocês acham ou isso é só uma diferença do tipo de leishmania de um lugar para o outro esse é um negócio super interessante Elvira a gente não consegue entender muito bem por quê e tem outro dado até que suporta essa ausência de neutrófilo nas lesões de corte e tenda que são justamente os dados principais que o Daniel mostrou que ele mencionou lá do Moja e da Fernanda e da Camila que não tem transcrito relacionado com o neutrófilo então assim realmente nós vimos neutrófilo em lesão cutânea inicial mesmo assim era assim 1% muito baixinho muito baixinho porque primeiro a gente pensava assim às vezes o neutrófilo chega lá morre logo faz o que tem que fazer libera as redes morre mas aí você veria algum transcrito alguma coisa que tivesse ficado e de fato não fica então eu não sei se isso tem a ver e eu acho que é uma possibilidade com o parasito se o parasito do rio tem alguma característica diferente do parasito do corte pedra que recruta neutrófilo enquanto o outro não mas isso é uma coisa que a gente ainda não sabe porquê eu vi no trabalho eu vi nesse trabalho que você falou da Fernanda Morgado da Morgado justamente ela mostrando as lentes mas eu também lembro conversando com aquele rapaz que foi seu aluno depois foi para o Valenzuela depois voltou gosto muito do Anderson do Anderson do trabalho justamente das lentes eu me lembro que conversando com ele ele me contou que uma vez ele foi em corte de pedra tentar achar a NET em lesão e não achou mas lá ele estava procurando mais o paciente e ver se induzia a NET e brasileiros não induziu não foi? foi ele estava vendo o eutrofo periférico isso e aí não via diferença entre uma coisa e outra entre o normal e o paciente aí vê então quer dizer não é só uma coisa ligada ao parasito porque ele pegou o neutrófilo do paciente quer dizer por que ele não responderia para a Leishman então realmente tem alguma coisa do paciente também que eu não sei o que é aqui também são as brasileiras as do Rio fala Daniel você está no meio do caminho entre Bahia e Rio de Janeiro não isso que eu vou te dizer agora você falou no Rio está porulando de neutrófilo lá na Bahia não tem aqui tem mais ou menos eu fiz uma em colaboração com o Herbert acho que não sei se o Herbert chegou a comentar no trabalho da Alessandra inclusive nós fizemos umas marcações de neutrófilo na lesão dos nossos pacientes aqui e a gente conseguiu identificar assim obviamente não é igual o que a gente vê com o linfócito com o macrófago mas a gente conseguiu não estou me recordando agora da frequência de neutrófilo na lesão isso não considerando só lesão jovem não a gente pegou um espectro grande tanto de lesões jovens quanto de lesões mais tardias com três meses e a gente conseguiu identificar a presença de neutrófilos não foi aquela aquela festa neutrofílica lá na lesão mas mas foi possível identificar em uma frequência até boa bastante bastante boa lá então acho que o meio do caminho deve ser alguma coisa ali né o calor do rio o calor do rio vai estimulando eu não sei como é que é isso é muito interessante foi? eles vão ficando cansados com o calor e não vão com a lesão é estão felizes com o calor gente a gente como é que a gente está de horário? é já está chegando no fim eu vi infelizmente se pudesse a gente ficava a semana toda estava muito bom eu queria então agradecer de novo a Sociedade Brasileira de Parasitologia por ter me convidado para moderar essa mesa a Valdeires e o Daniel que foi maravilhoso trabalho altíssimo nível isso é ótimo para a gente ver como a ciência brasileira quando é financiada a gente consegue fazer coisas lindas como as que eles mostraram e Daniel a Luciana que está na sua frente que a gente vê no seu óculos? não é você mesmo que você está se vendo ah sou eu achei que era a Lu e a Lu está lá assistindo ela está lá na sala eu mando um beijo para ela então gente muito obrigada obrigada a todos que assistiram acho que todos aproveitaram muitíssimo porque foi de excelente nível você tem que dar mais um recado não é Ricardo? muito obrigado muito obrigado Daniel Val Val é a nossa sócia aqui praticamente queria até agradecer a Val pelos momentos que a gente teve para organizar o congresso aqui em BH muito obrigado lembrar que o próximo seminário da sociedade vai ser no dia 22 de abril nós vamos ter que ter uma leve mudança de horário vai ser às 17 excepcionalmente porque vai ser um grupo de Portugal que vai falar da Universidade de Porto sobre a eumintiasis e a associação com câncer é imperdível nós estamos também trazendo parasitologistas de todo lugar do Brasil e do mundo para essa webinar então não percam mais uma vez falar aqui por favor entre no site da sociedade dê sugestões para mais webinars o de hoje por exemplo foi uma sugestão muito bem-vinda então a gente consegue trazer as melhores pessoas para conversar amigos de longa data e queria agradecer todo mundo pela presença mais uma vez Elvira Daniel Valdeires muito obrigado a sociedade agradece muito gente todo mundo uma boa noite obrigado muito obrigado um prazer enorme agradeço um prazerão viu igualmente tchau gente tchau 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 tchau